Música Olá pessoal do canal ACM Game Lover na Clara Monarisa Pra fazer mais um unboxing aqui pra vocês E... Estou aqui com um pacote Vejam bem, vejam bem um pacote Eu estava aguardando muito Já vejo aqui o fundinho de música Dá pra ouvir aí Já aumentei aqui Vamos ver aqui o que chegou pra mim E o que eu vou mostrar pra vocês Tcharam Soul Sacrifice E... Batman Blackgate Certo? Então vamos fazer o unboxing rapidinho Que eu estou querendo ver se dá pra pôr ainda nesse vídeo O Batman aí pra testar, certo? Ah, esse Soul Sacrifice Eu estava louca por ele Deixa eu ver aqui se dá pra abrir Dá pra abrir Tá? Então tá aqui Aqui está o Soul Sacrifice Tá? A caixa dele Deixa eu levantar um pouquinho aqui a câmera A lateral E atrás, tá? Isso é de 2 MB de memória Tem Coop 2 A4 E o Rear Touch Pad Que é o traseiro Deixa eu pôr aqui pra vocês verem Tá? Então é isso aí Então é isso aí Vamos abrir aqui Tem uma imagem aqui Tem um código, tá? É o Online Pass Tá? Atrás são só letras mesmo E na frente é Essa folhinha aqui, ó Tá? O cartucho Vamos ver É... Bonitinho Certo? Certo? E... Vamos para o próximo Que é o Batman Tá aqui a caixa dele Teenagers, ok? 8 MB de memória DC Comics Warner Brothers Games Aqui está a lateral Olha que bonita A lateral do Vita Do Blackgate E aqui está atrás Eu acredito que não seja em português, tá pessoal? Mas vamos ver E aqui pra vocês verem Motion Sensor Ou seja, é isso aqui, ó Né? Então Deixa eu arrumar aqui Touchscreen também Eu vou colocar o cartucho Tá? Vamos abrir primeiro, né? Só veio o cartucho Ai, que cartucho lindo Ai, meu Deus Que coisa mais linda Videogame Eu te amo Aqui Tá? E eu já vou colocar aqui Vocês vão ver Essa imagem Deixa eu ver aqui Antes disso Eu vou apagar a luz Tá? Pra ficar melhor a imagem Certo? Instalando E cá está Aí, galera Olha o ícone Aí É a primeira vez que eu vejo Certo? E vamos lá Vamos Fazer uma Uma gameplayzinha aqui Pra testar Claro que já vai ter um download, né? E Certo? Tentar jogar aqui Ver os modos E etc Olha que bonita Aqui a abertura, hein? Wayne Tech Wayne Pra bom entendedor Meia palavra, hein? Salva automaticamente Em certos pontos E etc Mexa no touchscreen Vamos lá ver Opções aqui Nossa Tá muito alto Subtitle Sim Opa Sim Ok Ainda acho que tá muito alto Acho que agora sim Novo jogo Créditos Unlock Destravar Nossa Que gráfico, pessoal Meu Deus Muito massa Gotham City É minha Agora 3 meses Eu cortei os Vídeos Vídeos Que tiveram Mas Porque eu estou aqui Não significa Criminos Vão Desapar Agora Alguns de Me veem Como um Personal Challenge Eu tenho que Stay Um Step Ahead Take Tonight Por exemplo Ele falou que Gotham é dele Tá Tipo Você não pode me apurar ainda. Você não vai apurar quando você está em Blackgate. Target acquired. Target as the package. DEO Security Squad Omega in response. I'm handling this. You're on private property. Interfering with private business. We were just leaving. She's good. Ah... Munitions team, secure the package. The rest of you... ...is not to leave this rooftop. Uh! Olha! Nossa! Gente, for um portátil. É um absurdo. O antigo Paul Sock. Not even sweating. Aren't you a cool customer? But you wouldn't put heat like that on a helpless girl, would you? I've got a feeling helpless is one thing you aren't. Handsome, strong, and in touch with his feelings. Every girl's dream. OK. OK... ... ... Tô apertando o X, pô. Muito louco, galera. Muito bom. Vale a pena. Bom, não posso falar vale a pena, mas... Mas pelo gráfico já vale a pena, entendeu? É isso que eu quis dizer. Olha, olha o gráfico agora. Olha. Meu Deus. Agora eu tenho que segurar a bolinha. Olha. Agora eu tenho que segurar a bolinha. Ah, malvada. Agora eu tenho que segurar a bolinha. Agora eu tenho que segurar a bolinha. Agora eu tenho que segurar a bolinha. Toque e segure a tela para usar o analyzer. Esse mecanismo está segurando uma escada num lugar que é perdido. Eu acho que é isso. Mais ou menos, né? Meu inglês só arranha, entendeu? Não dá pra... Não dá pra... Nossa, cada cena, hein? Como ele corre, pô? Ah, no X. Não dá pra... O burgador e aquele bat-freque que usam nas rupturas Agora eu não vou perdoar mais O que é o que é? O que é o que é? Tome! 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 Olha, o caminho é bem tranquilo E... Puxa, muito bacana, viu? E você quer ver que eu vou ter que usar aquele negócio? Quer ver que eu vou, olha lá Voa! Dá pra ver os inimigos Toca na tela Voa! 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 Olha os morceguinhos Onde eu vou agora? Cadê a Catwoman? Olha a sensação do momento Tem que segurar o X pra ele planar, ó, tá rolando um checkpoint A luta do momento O que é? Que é? O 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 que é? Pou, Sok, Tuf, Crow É, a galera das antigas conhece essa Pou, Sok aí Que passava nos desenhos animados, pessoal Muito legal Ah tá Pô, Não morre? Batarang Aê Eu vou muito mais rápido Eu nunca paro Babai nada, vem aqui Vamos lá, pessoal Dá uma surra na mulher gata, hein Isso termina aqui Vamos lá Metade da live tem que ser duas vezes só Mas é muito difícil Ah, Tá Ah, Eee Domestic disturbance Vambora Vamos embora Então é isso aí, pessoal É, Se você curtiu o vídeo Deixa seu like E se não tiver inscrito no canal Se inscreve aí, tá bom? Valeu, fui!